O novinho falou pra mim que meu peito é muito lindo Que me avistou no pago funk de domingo Faz o pixinho antes pra poder falar comigo Porque eu sou muito cara, eu mesma me patrocino A Stephanie Silveira, não senta sem compromisso A Fabiane, não senta sem compromisso As faixas rosas, não senta sem compromisso Eu adoro, eu me amarro quando o job é com o bandido A Stephanie Silveira, não senta sem compromisso A Fabiane, não senta sem compromisso As faixas rosas, não senta sem compromisso Eu adoro, eu me amarro quando o job é com o bandido Eu adoro, eu me amarro quando o job é com o bandido O novinho falou pra mim que meu peito é muito lindo Que me avistou no pago funk de domingo Faz o pixinho antes pra poder falar comigo Porque eu sou muito cara, eu mesma me patrocino A Stephanie Silveira, não senta sem compromisso A Fabiane, não senta sem compromisso As faixas rosas, não senta sem compromisso Eu adoro, eu me amarro quando o job é com o bandido A Stephanie Silveira, não senta sem compromisso A Fabiane, não senta sem compromisso As faixas rosas, não senta sem compromisso Eu adoro, eu me amarro quando o job é com o bandido Eu adoro, eu me amarro quando o job é com o bandido Hoje eu quero minha cama, montada de nota Quero que me enforca, que faça meu hoodshot Vai filha da puta, me enforca, soca